Mas quando eu leio a segunda vez a Bíblia de capa a capa, eu percebi que esse Deus era um Deus muito cuidadoso nos seus detalhes. Criou as coisas, criou o Éden, preparou a salvação. E cada vez que eu leio a Bíblia, eu vou conhecendo o caráter do meu Pai. Se você prestar atenção, Deus construindo a terra, que Ele disse que haja luz, e que haja trevas, e que haja terra, que haja água, que haja os luminários, que haja os bichos, que haja as plantas. Ele haja, só disse, e a palavra dEle foi construindo, que a palavra dEle constrói tudo. Mas na hora de fazer eu e você, Ele vai lá e fala assim, vamos fazer o homem a nossa, imagem nossa, semelhança, Ele pega você e faz você com a mão. Você é feitio das mãos de Deus. Deus pôs a mão, olha o caráter do meu Pai. E Ele colocou todas as coisas no domínio. Adão, você vai dominar sobre as águas, sobre os peixes, sobre o mar, tudo você vai dominar. Deus olhou o meu Pai, olhou o Pai cuidadoso, o Pai que vê a sua necessidade, filho, todas. Eu olhando a Bíblia vejo o meu Pai que é um Pai de família. Deus, meu Pai, ama a família. O Deus que você serve, Abraão, Isaac, Jacó, Criador dos Céus e da Terra, ama a família.